Vem embora. Há muitos que fizerem essa mentira, eu que tenho a sofrer, mas a gente já toca do tempo, mas a gente vai voltar pra do tempo. Sem querer conhecer o que tem pra herdar. Vamos ver aqui o chão típico, porque sobrou a nossa muita coisa, porque tá bom. Promessas que depois desta vida vamos ter mais que alegria pois vai e Ele nos dá. E assim Ele nos prometeu é fiel pra cumprir. Amor, 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 como eu te quero. Lembra, é dança naquela corda. O ouro Diz se eu me espera Voltar a Deus a esta terra Vou morar a herencia Riqueza Riqueza Neste mundo Eu não quero mais Vai ficar Tudo pra trás O ouro De Seão vale mais De Seão vale mais Essa música pra ele Essa música pra ele é uma música difícil, né? A voz vai ter muito tempo, né? Tem um vibrato também Tem um sobe e desce O final do que eu vou dar tanta onda, né? É muito alta, mas sobe e desce Diferente de tudo Diferente de tudo Que se perde Tem que retornar, né? Aquela parte que eu vou dar Aquela parte que eu vou dar Por somente Mas lá Tem vex aí Ah, eu vi essa palavra O ouro Que se vai sair meu nome?